Salve galera! Beleza? Hulk criminal e estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zerotech Ragnarok. E galera, no capítulo de hoje vamos tentar achar uns porquinhos. Na verdade, tentar achar não. Eu já achei aqui dois porquinhos. A gente tinha terminado o vídeo da Gabi e tinha dois porquinhos. E aí falei, meu, olha esse porquinho, 130. Aí fui ver o outro, também era 130 e era casal. Falei, nossa, vamos ter que domar eles, porque também um porquinho é bom para ajudar na hora de matar o verme. E também para o boss futuramente, né? Sim, também para o boss. Então já é bom já pegar uns porquinhos. Tudo bem que o bom era de ser 135 mais, que ele tem chance de pegar mais status e tal. Só que 130 já vai ajudar, né? Já vai ajudar bastante. E Ragnarok é campeão de bicho nível alto, galera, nem estranho. Então, cadê? Você está nessa treva aqui? Você quebrou o teto dela aqui? Quebrei. E aí a outra eu vou ver se está aberto para fechar. Entendi, estamos jogando aqui mesmo. Bíblia, só que dá medo aqui, porque tem muito micro-raptor. É uma regiãozinha metida. De vez em quando aparece um perdido por aqui. Na hora de ele spawnar ali no canto, né? Mas de vez em quando ele vem correndo para cá. Ó, a outra já está fechada aqui também, é só jogar a vida. Sim. Deixa eu derrubar ele aqui rapidão. Eita, se cura. O porco não toma hs, né? Toma. Toma. Bonitinho. Toma, não. Toma sim. Bora lá vergonha. Ah, velho. Ele com a múltipla brigando aqui, ele está bufando o porco e o porco está tomando menos dano? Deixa que eu vou atacar o porco. Onde está o porco? Do lado do porco, na treva. Tô voltando, ele sumiu longe. Mamute novo aqui. Bicho chato, mano. Então, bufaram ele e agora ele está, como? Está se achando ainda. Pode ser raiz. Relaxa, eu não estou me enganando. O mamute está bravo agora. Vamos dormir porquinho, vamos. Nossa, o mamute era 145, é difícil. Nossa. E pior que, tipo assim, o dano caiu para o 85. Dormi porquinho. Nunca mais falo que o meu Iverly está. Estou na gaia sendo ele para ver, mas nunca toma não, hein? Tem que tomar o normal. Nossa, porquinho, ruim para dormir, hein? É ele, menino. Caiu. Beleza. Deu bom porquinho, gente. Aí o outro joga lá na outra treva agora. Porquinho. Nossa, já está com 100 pontos. Tipo, nem caiu direito. Vamos procurar o próximo porquinho, então. Vai jogar qual nessa daqui, fechada? É, vai falar dos portões hoje. Ah, sim. Só que sem o grifo vai ser ruim acertar, né? Espor um alfa onde tinha um alfa, velho. A gente acabou de matar o alfa carne e espor um alfa raptor lá. Você acredita nisso? Só porque a gente não precisa. Eita. Porquinho tinha que ir lá tretar, né? Esse porquinho, viu? Esse porquinho. Olha mais um porco ali. Será que é melhor que esse? Achei outro alfa. Não. Você acredita? Tá, estou falando. Espor um alfa agora onde a gente acabou de matar o carne, né? O carne no alfa. Espor um alfa raptor. Lembra quando eu precisei? Então. Eu soltei o porquinho. Em dois segundos ele conseguiu bater uma argentavis. O bicho é voador, velho. Conseguiu acertar uma argentavis. Miserável. Tem que passar. Ele consegue andar no ar, bicho. Esse aqui foi certinho, mano. Ele conseguiu dar uns passinhos e se esticar ali para sair da trap. Tem que passar da trap e depois jogar. Eita, galera. Vai certinho. Ele vai, tipo, andando no ar. É muito louco isso. Deixa eu ver o que a águia está causando aqui. Eu já estou caçando carne aqui. Eu dou uma porca aqui. Eita. Eita, eu estou com fome também. Achei de comer até umas berries aqui. Tem umas berries. Foi tão grudado um vídeo no outro que eu estou com... Mudeu o tempo, galera. Nós estávamos indo embora do meu. Então. Eu estou com os lobos da Gabi aqui na mão. Porque enfim, cai daí. Ixi, a gente está aqui. A gente está lá. Não. Do lado de fora. Aí. Agora eu tenho que ver como é que eu vou derrubar esse porquinho aqui dentro. É. 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 legal isso. É. 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 Mas não é um bicho muito legal Tem uma rampinha naquela treca, se eles pulam ali dá ruim pro meu corpo Tem que ficar Meu Deus Só matar esse carninha já fica de boa O cara tá meio doido, ele não tá me atacando Ele só tá mandando aqui um Tá, talvez Deu mais spray pelo menos Beleza, pegar um monte de carne Com esse porquinho meio louco E jogar tudo aqui Beleza É mais o tempo que ele come Porque eu acho que a fome dele cai mais Talvez mais rápido do que o tempo que a fome sobe O porquinho passou muito rápido Vou colocar aqui o treaker Olha a fome dele como é que é, galera Aqui mostra, tipo, em tempo real É que é, tipo, de dois em dois Tipo, muito rápido Não é nem por segundo o negócio Então, beleza Vou deixar aqui na doma pra vocês E aí quando for domando os bichinhos, a gente volta aí, né Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Traz aqui. E agora? É o seguinte, galera. Hum? Eu vou pegar isso aqui. Eu jogo naquela lá que eu falei mais de boa, né? Pensei que ia pegar certinho, mas... O dragão foi um pouco pulado quando decolei. Beleza. Tirar esse damage aqui que também atrapalha, né? Ele fica muito tempo, né? Hum, hum. E a gente vê qual dos dois... Viu melhor, né? Jogar ele aqui. Nossa, olha onde eu consegui jogar o corpo. Ah! Ele bugou e saiu pra fora. Esse aqui veio com 11.314 de fome. Nossa, tá bom essa fome. Esse aqui com 7 mil, credo. Aquele porquinho ele tá bem inútil, mas esse aqui quando cruzar uma hora passa, né? Aí faz um casal com o que ela come. E aí dá bom. Nossa, aquele porquinho tá bem ruim mesmo. Que bom que esse veio bom, né? Se não... Beleza. Agora, galerinha. Eu vou pegar esses lobinhos aqui. Eu vou jogar eles lá na base. E aí uso essas duas pokébolas que eu tenho aqui, né? Que tá com os lobos da Gabi. E já pego aqui meus porquinhos, beleza? Toma uma aguinha aqui também, né? Bora lá. Então tá aí, galera. Peguei os porquinhos aqui, deixei eles na nossa base. Como eu mostrei pra vocês aqui, ó. Um veio com 7 mil de vida... De fome. Isso é muito ruim, tá? Vocês pegaram um porco ali nível alto com 7 mil de fome. Já tem consideração ali que é ruim. Eu gosto de um porquinho assim, ó. De 11 mil até 13 mil mais ou menos ali de fome. É um porco bom, velho. Talvez deixe até mais que isso. Mas o máximo que eu peguei foi 13 mil e 800 de fome, tá? Então é isso aí, galerinha. Se curtiu o vídeo, deixa aqui like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá também. E é isso aí. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau!